Vamo lá, moda, moda, moda Moda, moda, moda Moda, moda, moda É moda Fala aí, nosso vídeo continua aqui, fala dentro dessa vez Para um vídeo pra vocês muito divertido De The Crafting Nerd Essa série que vocês amam pro Canemba E hoje eu vou deixando aí o seu beijo like, gente Beleza? Olha só Hoje estamos aqui Para fazer uma coisa que vai ser muito legal Que no caso Temos uma nova base E também a gente tem uma coisa que é muito legal Que no caso Não, não é que é uma coisa que a gente tem que é muito legal Vai acontecer uma coisa muito legal Que no caso vai ouvir uma reunião da moda, gente Caso você não saiba A moda é o nosso grupo, tá ligado? De, como é que eu botei pra vocês? De parceiro aqui do The Crafting Dead Então vai ser uma coisa muito legal Vocês vão gostar pra caramba Porque vai reunir eu, o Pato O Loki e o Dengoso O Cole não, porque o Cole é do nosso grupo Porque o Cole Ele é do outro time, gente E caramba, gente Vai ser uma coisa muito legal Eu acho que vai ser uma reunião bem interessante Porque a gente vai falar sobre algumas coisas Que vão deixar todo mundo de boca aberta Inclusive Eu não sei Vai ser uma coisa legal, gente Vai ser uma coisa muito legal E eles pediram pra gente reunir em um lugar Eu só não vou falar pra vocês Porque eu tô ligado que tem gente Que acompanha os nossos amigos também O Coruja O DC O Cole O todo mundo, tá ligado? O resto dos pessoal E no caso Vocês podem contar pra eles Então Eu decidi Não mostrar Aonde que é a base Inclusive Eu acho que até os nossos amigos Eles estão até aqui perto já Porque eles provavelmente Já já vão entrar lá, né? E no caso Tem o Loki aqui E tem o Dengoso, né? Ó, ó Eles estão aqui já, rapaz Deixa eu dar um oi pra ele aqui, ó Oi, amigo É, apesar que eles vão falar comigo Mas tudo bem Ai Nossa, o cara tirou em mim Cara doido O Dengoso tá loucão lá hoje, hein? Caramba Calma aí Vamos pegar o curativo aqui E voltar pra lá Calma Ô, eu tô sem comida Putz grila, putz grila Pera aí Agora eu tô sem comida Lascou Vou dar uma pausa na você Calma Eu preciso de comida Será que esse cara vai dropar comida? Não Não dropou comida Tá, pera aí Vamos ver se eu tenho comida aqui Porque o botato Hum A batata que eu roubei dos caipiras Ah Eu não tenho certeza se eu tenho Calma aí Comida Caramba Eu tô precisando de comida Eu não tô achando comida Que desespero Comida Não tem comida aqui Caramba, gente Eu acho que lascou Não tem comida, não Ah, não Eu tenho sim Beleza Ufa Tem uma lata de picles Muito bom, muito bom, muito bom E vamos também pegar É, essa outra aqui Tem uma barrinha de cereal Aqui, ó Beleza Vou comer essa barrinha de cereal E colocar esse negócio aqui de volta, né gente Porque Isso aqui é de uma arma muito importante Que no caso é a Flaming Tower Que ela faz isso aqui, ó Caramba, Flaming Tower É poderosa A minha arma Acho que É uma das minhas armas favoritas Inclusive, olha só Consegui Várias skins pra minha arma Fiquei Jogando em off Pra tentar conseguir esse negócio, né Essas armas Aqui Super poderosas Super diferentes Super fortifera, rapaz Muito forte E Gente Olha só A gente já tá chegando aqui na base, né Que no caso É por aqui E no caso A gente vai Tem que entrar lá Só que eu não vou mostrar pra vocês Porque eu já falei o motivo já, né Porque vocês Tem um que é dedo duro Então Não tô falando que todo mundo é dedo duro, galera Claro que eu confio em vocês Mas tem um Tem sempre Um ou outro Que vai contar pra eles Então Melhor a gente Deixar isso em segredo Beleza, gente Então eu vou fazer o seguinte Olha só Na hora que eu entrar na base E se juntar com eles Eu volto aqui pra vocês Beleza Ai, ai Como é bom Ver o grupo da moda Reunido Ô, ô, dengoso É Ih Não, não é só reunido Tá todo mundo forte Não, tirando o nido Tá com a panela na mão Não, é meu poder da moda Mentira, vai Vou pegar aqui a minha arma Aqui, vai Ah, tá Eu achei até que ele tava comendo Essa panela, né Porque do jeito que ele é Eu não duvido nada Sem atirar aqui dentro, por favor Porque senão vai fazer barulho E o pessoal vai descobrir Onde fica a nossa base Ó, eu reuni todo mundo aqui Porque a gente precisa decidir Várias coisas Porque já tem muito tempo Que a gente não se reúne como grupo E eu quero muito olhar a cara de vocês Pra ver se vocês são traídas ou não Porque o Nito tem um histórico legal, né Dengoso Ah, um histórico maravilhoso Até conversei com o nosso inimigo Outro dia sobre Mas, ó, 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 ó Inclusive o Dengoso, então Ele conversou com o inimigo E eu ouvi falar nos comentários Que ele queria me matar Inclusive Ah, mas eu também voto Matar você Você é traíra Não, não, não Não, não Não, e pior que o Cono já falou Eu ouvi falar Que o Cono já falou pra ele assim, ó Ah, o Nito ia trair porque ele A gente sequestrou ele E ele fugiu Ah, que traíra é esse? É que ele queria que você ficasse lá Entendeu? Pô, ele fez todo o trabalho De se sequestrar, Nito Ah, faz sentido Eu falei, ó, de verdade Ô, Loki, vamos que é entre nós O cara foi Fez uma armadilha enorme pra mim Vieram três caras Eu tava sem munição E ele não me ajudou E eu acabei sendo traído pra ele Você acha que eu realmente Vou confiar nele? Não, não Mas calma, Dengoso Olha, uma coisa é verdade O Nito mudou E agora a gente é um grupo só A gente é a moda E você vai ter que confiar nele Querendo ou não Porque a gente vai ter que fazer Muitas coisas E você vai precisar Dar confiança Porque, ó Uma guerra vai vir por aí Eu quero que vocês se preparem pra isso O Pato tá só quieto aqui O Pato é o espião do time inimigo Porque ele não fala É, aparentemente é isso Também tô percebendo Aponta pra ele Desculpa, desculpa, desculpa Vou falar, desculpa Eu tava engasgado Engasgado? O cara comeu um pão, tá ligado? É, eu tava comendo um pãozinho aqui Ô, Pato Quais são as informações Que você tem a me dizer? Ó Pelas minhas descobertas E pesquisas do mundo Traiçoeiro Hum Eu soube que Temos Um espião Que óculos é esse, mano? É, é um óculos da moda É da moda Exatamente Ó, então, Loki Então, a gente tem um espião Infiltrado na base Dos caipiras Você sabia dessa? Então quer dizer Que a gente sabe Tudo o que eles estão fazendo Exatamente Interessante isso, Dengoso Ô, Dengoso A gente já tem arma suficiente também, ó A gente tem muita arma A gente tem munição Eu acho que Ô, Nito Você chegou a dar uma olhada Na base deles também Chegou? Eu já Mas provavelmente Eles já mudaram Já de base, Loki E a gente tinha que descobrir A gente podia pedir Pro espião Descobrir pra nós, né? Mas, no caso A gente tem que criar, Loki A segunda guerra daqui Na verdade A primeira guerra da moda, né, gente? A gente tem que criar Uma guerra suprema Que vai destruir E tirar uma vida De cada um, pelo menos Não, é Mas, olha A gente tem que pensar Numa coisa A gente tem A gente tá aqui forte Tem armas Mas a gente precisa Pegar o máximo De pessoas possíveis Eu sei que tem sobreviventes Nessa série aqui ainda Que não possuem grupo Eu sei que Eu sei que pode chamar Então A gente tem que chamar A gente tem que agregar Mais gente pro nosso grupo Porque Pra quem assistiu The Walking Dead O grupo dos salvadores Que é praticamente A inspiração do grupo daqui Da moda É Muito forte Tem muita gente Então A gente precisa trazer Mais gente pro nosso grupo Eu sei que tem um Flash aí Que tá na série Que até agora eu não vi ele O Magrelo Ele tá fedendo Eu vi, eu vi Ele é tão magro Ele é tão magro Mas tão magro Que eu acho que ele é Só tocha aqui Eu acho que ele tá Exatamente Eu acho que ele é Só tocha O Flash Ele se multiplica Que nem parasita Ele já tá nessa aqui Ai, ai, mano Verdade, verdade Tá, olha Todo mundo tem Minigun? Eu tenho Eu não tenho Eu não tenho não E ele Vou te matar Você não tem, Mitro Eu não tenho ainda Você não achou É fácil É só pegar aquela caixa Ah, então Eu falando nisso Eu tenho aqui duas caixas Que eu posso tentar abrir agora Então Não, aqui não Aqui não Aqui dentro da base não Ó, uma coisa A base é muito segura Ela é Todo mundo já percebeu Eu acho que eu não vou nem falar, né Mas é subsola Mas esse rango eu vou encontrar Não adianta Quem tiver assistindo o vídeo aqui E querer contar pros outros Não adianta que vocês nunca vão descobrir Como que é a base aqui Que ela é 100% segura Protegida Não muito segura Não O Loki, olha só Uma coisa que me falaram Nos meus comentários É que meio que falaram Que a gente não confia nos inscritos Porque a gente não mostra A localização da base, né Não, mas não é isso A gente não confia nos inscritos É que seguinte Qualquer inscrito Dos outros canais Pode vir aqui Contar pra eles E pronto Eles já estão aqui dentro Aí o Coruja Aparece que nessa água É, exatamente Não é que a gente não confia em vocês É que a gente não confia nos outros Esse que é o problema Exatamente Não é só vocês que assistem os vídeos Tem outras pessoas assistindo Esse que é o problema Ô, 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 ô Nitro Então Oi Vamos fazer aqui as missões Olha Vamos atacar a base dos caipiras Pra valer Com força É guerra Agora é guerra Eu sei que eles estão falando Que a gente tá fraco Sequestrou o pobre do Nitro Nem deu comida pra ele O Nitro tá com fome até hoje Eu tô com fome aqui Ô, inclusive Alguém tem comida pra mim Eu tô com muita fome Eu tenho pão, 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 pão Deu uma panela vazia ele É É, ele só me deram uma panela só Inclusive Eu e o Dengoso A gente tacou ele Não sei se o Loki sabe disso É, a gente já tacou eles É, eu sei Mas olha Essa base aqui também A gente precisa dar uma avançada nela Porque a gente precisa fazer plantação Mesmo que seja subterrânea A gente pega glowstone Faz A gente precisa fazer mais coisa Tipo Sistema de De trap Pra quando a pessoa entrar É, cair na armadilha Eu só quero falar uma coisa Então Eu e o Coru A gente tinha feito um pequeno trato Que não é tão pequeno Mas também não é tão grande Entendeu Que o trato é o seguinte A gente tinha que se preparar Pra guerra Então meio que Se você encontrar o Kou Agora Assim que você sair da nossa base Você não pode atirar nele Entendeu Porque tá todo mundo Em preparação de guerra É mais ou menos O Dengoso É, só te falar uma coisa Eu falei pra você Mas eu não falo A gente não obedece regras Ele tá achando Que a gente vai ficar nessa paz E aí a gente vai atacar ele com tudo Ele com guarda baixa E a gente destrói eles Eles atacaram a nossa base Tem que lembrar isso Uhum Não, Loki Eles tacaram lava Na nossa base Lava Onde que eles conseguiram lava? Aonde? Sim, exatamente Então Que bonitinha tua arma Pato Toda verdinha Você gostou? É do soldadinho do Toy Story Gostei, deixa eu ver Olha a minha Eu tenho uma docinha Olha a minha, Loki Vocês estão com um monte A do Nito parece do Futuro, né? É, a dele é uma 47 Vulcan Você viu que bonitinha? Ô Loki, eu tenho um presente pra você Hum Ó Você disse que os nossos amiguinhos Estavam gordinhos Agora você vai ficar gordinho também É uma barrinha de doce Ah, muito obrigado Patrinho Tá, ó, pessoal Vamos lá então Nitro, você Fica especializado em pegar a sua arma Porque você nem minigun tem Então vai correr atrás disso Eu vou tentar Não, você vai tentar não Você vai conseguir E o Pato pode ser encarregado De achar pessoas novas pro grupo Enquanto eu e Dengoso Vamos atacar a base deles No caso, atacar não Vamos vigiar Porque, ó O Dengoso já tá com óculos de Spinter Cell Ele já tá aqui, ó É, se eu clicar N aqui, ó Tá tudo verde Vou até mostrar pra você Olha só, Loki, que legal Usa aqui ele Usa ele E clica N N Ué, coloca na cabeça, né? Normal Não N? É, você tem que colocar na cabeça E clicar N Ah, tá Eu tava colocando N pra ver se Pronto, deixa eu ver Qual que é N Night Vision Olha que bonitão Consigo ver tudo verde É, dá pra ver tudo de noite Deixa eu ver também Deixa eu ver também Eu quero ver, quero ver, quero ver Pega aí, pega aí Não, não deixa, não deixa Sai daqui Feio, feio Menino feio Não é seu? Seu chato Calma aí Nossa, que legal Eu fico bonito assim Ou eu fico bonito normal também? Eu sou lindo De jeito nenhum Galera, quer matar o Pato? Tô brincando então Não, não Vamos então fazer isso, gente Vamos se separar e vamos fazer isso Tomar cuidado com tudo, ó Tomar Ah, o Kul saiu, então Mais tranquilo agora Mas vamos lá Vamos lá Moda, moda, moda Moda, moda, moda Moda, moda, moda 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 Então, gente, olha só Parece que essa foi a reunião da moda Agora cada um tem a sua função, né? Eu queria que vocês passassem no canal do Dengoso Passaram no canal do Loki, do Pato Pra acompanhar eles também Porque o grupo da moda tem que ser uma coisa unida Nós vamos ter que ser o maior grupo unido nesse negócio aqui E sim, gente Vai acontecer uma guerra E também sim O Pato tem um espião no grupo do time inimigo Mas eu peço pra vocês não contarem pra eles Porque a gente queria que fosse uma coisa meio que em segredo entre eu e você, tá bom, gente? Eu espero que vocês não contem E também a gente vai querer fazer guerra A gente quer guerra A gente quer briga nesse negócio Que a gente vai ter Briga nesse negócio Vai ser uma coisa legal A gente vai criar uma guerra mundial, tá ligado? Uma guerra The Crafting Dead Que vai ser uma coisa muito legal Vai ter eu, o Dengoso E o Loki E o Pato E quem ele conseguir, né? Provavelmente o Flash vai entrar no grupo E provável pode ser que alguém mais entre Não sei quem vai entrar E eu acho que agora a gente tá 4 vs 4, né? Que no caso é eu, o Dengoso, o Loki e o Pato E no time inimigo eles tem o Cole, eles tem o Gui e eles tem... E o Coruja e o DC, né? No caso são 4 vs 4, né? Então vai ser uma batalha bem acirrada na realidade E, se eu não me engano, eu acho que eles tem o Stan também Na verdade isso não dá muita certeza Mas eu acho que eles tem 5 E, já que já vai ter o Flash, vai ter 5, tá ligado? Então vai ser uma batalha bem acirrada Só que eles não sabem que a gente é muito poderoso E, pelo menos, tipo, 3 do meu time tem minigun, tá ligado? Não sei se eu vou ter uma minigun Eu vou tentar ter, pelo menos eu vou, tipo, em off mais ou menos Ou eu faço em vídeo, quem sabe? É, eu consigo uma minigun, tomara que eu consiga Porque, tipo, não é, tipo, muito simples conseguir uma minigun do nada, tá ligado? Eu vou ter que tentar arranjar por aí Vou ter que procurar caixa Porque, não sei se você sabe, mas pra conseguir caixa tem que matar zumbi E vai ser uma tarefa meio complicada, né, gente? Vou ter que ficar matando, 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 matando Conseguindo caixa E procurando ver se eu consigo encontrar, é... Direto esse negócio, né? Aqui, ó, já dropou uma caixa já, gente E, ó, inclusive, vamos até ver o que ela vai dropar Pera aí, pera aí, vamos só fazer o seguinte, ó Queimar tudo aqui, ó, rapaz Sai, bicho feio Ó, zumbi é chato, né? Pera Ó, mas se eles droparem mais uma caixa, eu ia ficar feliz, hein? Calma aí, vamos deixar aqui E pegar esse negócio pra mim Ô, bicho chato, pera, pronto Certo Vamos aqui pegar a caixinha E vamos abrir pra ver o que ela vem, certo? Ah, deixa eu tirar isso aqui do meu inventário E abri-la Ah, beleza Vem uma outra M4x4 Mas tudo bem, tudo bem M4x1, quer dizer Tá, mas, pessoal, olha só Caso você gostar desse vídeo, já sabe Deixa aí o seu beijo, like Essa aqui foi a reunião do time da moda Um grande abraço, valeu, falou E tchau Fui!